Israel, sei que hablaram, tema Hamas. Nós defendemos o Estado de Israel e, se eu fosse presidente, estaria colaborando o que fosse possível com Israel. Devo repreguntar. Usted dijo que Lula é pro Hamas. Lula apoya a Hamas. Se você analisar um pouco o passado, em 1990, 30 anos atrás aproximadamente, criou-se o Foro de São Paulo. Quem foram os autores dessa criação? Lula, Fidel Castro e Farque, que é um grupo narcoterrorista da Colômbia. Então, Lula sempre esteve ao lado dos países que defendem ditaduras e terrorismo. Não podes ajudar a entender o que disse o Foro de São Paulo, mas podes explicar em espanhol? Lula criou o Foro de São Paulo em 1990, ao lado de Fidel Castro e as Farque, que é a guerrilla da Colômbia. Então, isto é um exemplo de como que é cercano de grupos terroristas e este tipo de pessoas. Por isso, não condena a Hamas e nada disso. E se posso eu colocar algo mais, é que o asistente internacional de Lula da Silva, que é seu consejero Celso Amorim. Celso Amorim, sim. Já é prefaciado um livro pro Hamas. Esta é a pessoa principal para colocar em frente a política internacional de Lula. Farque manteve sequestrada por seis anos, a Betancourt, uma senadora da Colômbia. Ingrid Betancourt. Por seis anos, onde chegam vídeos para a gente dela sendo violentada em cativeiro. Este é o tipo de gente e associações e grupos terroristas que a esquerda... Aqui também. Aqui também. Como a Nicarába. Sim, claro. Como Maduro agora, como Chávez, Evo Morales. Aqui também. Aqui a esquerda levanta banderas de Palestina. No Brasil também apareceram alguns levantando banderas de Palestina. E achando que isso é resistência, não é terrorismo. Claro. O que o Hamas... Te conto, no búnker de Sergio Massa, o candidato ao kirchnerismo, havia banderas de Palestina. A Palestina é uma coisa, né? O grupo terrorista... Jamás é outra. É outra. E eu acredito que esse trabalho que Israel está fazendo lá, que é uma guerra, né? Ajuda até o próprio povo palestino. E por que cree que cresceu tanto a esquerda? Digo, Chávez...